Estamos, a partir de hoje, começando, dando início ao nosso projeto do Sarau Intinerante do Prosa de Autor. O Sarau Café com Prosa inicia hoje aqui em Florianópolis, na Mac Galeria, aqui no Mac Shopping. E a partir de agora nós vamos trazer para vocês os artistas da nossa terra, nós vamos ter aqui poesias, nós vamos ter músicas e muita coisa boa nessa tarde, quase noite, para todos vocês também que estão em casa. A gente agradece que estão nos seguindo. Se você ainda não está seguindo o Prosa de Autor, vai lá Prosa de Autor tudo junto nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu gostaria aqui de registrar a presença do meu amigo Zilli, que também já esteve no Prosa de Autor. Ele tem um livro e uma história fantástica aí que viajou quase o mundo todo, né, querido? Então, fica aí só para o pessoal ver o nosso escritor aqui, olha. Ele conta uma história fantástica da vida dele. Uma história, assim, de empresário, né? De onde ele veio até onde chegou. Você está com o livro aí? Senta aqui um pouquinho, Zilli. Por favor. Vamos mostrar aqui para os nossos amigos. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Bem. Então, pode ficar de perto? Pode, pode. Só pega o microfone, porque nós estamos... Para a nossa gravação. Precisa por causa da gravação. Por causa da gravação. Ah, por causa da gravação. Está certo. Eu falo bastante alto, então, geralmente, me ouve melhor sem o microfone do que com o microfone. Então, minha história é bastante interessante. Escrevi esse livro em 2016. Zilli, o vendedor vencedor. E por que um vencedor? Pela trajetória de onde eu vim, criado na agricultura, sem recursos na época. Saí da agricultura para vir para a cidade aos 18 anos. E a energia elétrica na nossa região não tinha chego ainda. Era na lamparina mesmo. Então, é uma vida sofrida. Não tive estudos. Mal e mal fiz o primário, porque na região não tinha. Era precária. Era precário na época as escolas. Enfim. Conheci calçado aos oito anos de idade, porque eu fui fazer a primeira comunhão. E ainda era emprestado. Então, a trajetória, ela é essa. Hoje, aqui em Floripa, já com bastante anos, já em Floripa direto. Agora sou... Eu sou catarinense, mas agora é Floripa, é a minha cidade de coração. Então, aqui o livro tem bastante... Tem quatrocentas e poucas páginas. Aqui eu menciono também as viagens que eu faço pelo mundo afora. Eu viajo muito, na medida do possível, viajo muito, pelo mundo afora, em busca de conhecimento, para poder trazer conhecimento de fora e aplicar aqui. Então, é uma história assim que vale a pena, quem quiser. ver esse vidro, esse livro aqui, pode me contatar, depois tem uns contatos aí. Então, acho que é uma coisa que quem quiser ver alguma coisa sobre a minha vida, e o que eu falo sobre a vida, do dia a dia, da história, do trabalho, da luta, está aqui dentro. É uma história que vale a pena, serve de exemplo para qualquer um de nós. A gente acreditar nos sonhos, às vezes a gente pensa que eles não se tornam realidade, e aqui é um exemplo de que foi além do que ele imaginava. Eu também tenho os versos, todos os versos aqui dentro desse livro, aqui são meus, não tem nada que eu busquei em algum, em arquivo, nem em computador, na época que eu comecei a escrever o livro, nem, era difícil até, do computador, etc. E a história que tem aqui, então, ela é só escrita por mim, e todos os versos que estão dentro desse livro, eles são meus. Eu tive o privilégio de conhecer o seu Vitelli, que está aí, o seu Vitelli, ele me ajudou no final, no final de toda a história, colocar isso em prática. Vitelli. Vitelli, quer que você... Levante aí, Vitelli. Vitelli, chega aqui. Esse é o Vitelli. Vitelli, faça o favor. O nome do Vitelli está aqui. Chega aí, seu Vitelli. Fala um pouquinho aí da sua empresa, dos trabalhos. Então, a gente já conhece a Sandy há algum tempo, há um bom tempo, e ela é uma multiplicadora cultural, e riqueta nesse sentido de poder fazer essa transferência de conhecimento e de cultura para as pessoas, isso é uma varia muito grande, é um valor muito grande. Participamos de vários programas do Prosa de Autor, e agora parece que estamos retomando com um novo formato, isso é bem interessante. e, nessa caminhada da editora, tive o privilégio de conhecer o Zili. É uma história bem interessante, porque, no sentido que você ouve grandes empresários contarem só as partes boas da sua trajetória, e ele traz o que aconteceu com ele de forma nua e crua. Quero parabenizar a Sandy por esse belo retorno, e a minha editora está de portas abertas para quem tem histórias para contar. O nosso slogan hoje é... Antes era, não escreva na areia, não pregue no deserto. Há coisa de quatro anos, nós fomos ampliando os nossos trabalhos, hoje nós somos também uma agência literária, ou seja, a gente cuida da carreira do escritor, desde aquele que está publicando o seu primeiro livro, até os que já têm diversos livros publicados. Então, nós tivemos que também atualizar o nosso slogan. Hoje é... Ajudamos a escrever a história de quem escreve suas histórias. Eu quero ver a história de todos vocês fazendo bastante sucesso também. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigada. Sucesso. Se não se importar, eu queria ler um versinho, um dos versinhos que eu fiz aqui. Apenas um. Tem bastante, mas apenas um. Na vida, construa pontes, crie atalhos, faça uma jangada, improvise uma escada, faça um buraco, um túnel, abra uma passagem, encontre alternativas, tenha criatividade, vá em frente, vá à luta, procure seu espaço, não fique de braços cruzados, vendo o tempo passar. Lute e vá em frente. Obrigado, Sérgio. Esse livro já é seu. Opa, que bom! Muito obrigado. Foi de um autografar aí. Muito obrigado. No café ali a gente autografa. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado. Fique à vontade aí. Obrigado. 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 Obrigado.